E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá para a segunda mística. Tenho três grupos, o primeiro é o citrino, o segundo é essa ágata e o terceiro é a pirita. Ok, se vocês escolheram o citrino, vamos ver o que essa semana trará para vocês. Olha, e eu gosto de sempre dar um feedback também quando eu escolho a segunda mística para mim. Eu escolhi um grupo que tinha um tigre, que eu falei assim, que alguma coisa poderia quebrar e assim, uma coisa que aconteceu comigo, por exemplo, foi uma dificuldade muito grande de ficar calma, né? Então eu me senti muito irritável, não sei se algum de vocês aí escolheu esse grupo que eu estou falando, mas eu acho que eu não falei, por exemplo, pode ocorrer alguns estopins, algo assim, mas para mim reverberou desse jeito a leitura. Então agora é uma coisa que também, que eu já vou colocar na minha bagagem, né? Quando eu olhar aquela carta lá. Enfim, vamos lá para essa semana. A gente começa com um cavaleiro de espadas invertido. O citrino, junto com essa carta, pode indicar, assim, a necessidade de você lutar por alguma questão financeira. Então, vamos supor que você precisa receber algo que é seu, você vai ter que cobrar, eu sei que é chato, né? Fica sempre aquela história, a pessoa que está devendo, não tem assim, nossa, está passando fome, que está cobrando? Ué, né? E você que não está pagando, né? Então tem sempre essa, meio que essa invertida, né? Quando a pessoa está errada, tenta dar uma invertida na gente, o que pode gerar também uma certa raiva. E é engraçado que eu senti vontade de falar da semana passada, dessa energia da agressividade, de uma certa irritabilidade, e é algo que pode acontecer, sim, essa semana. Então, já sabendo disso, não decorda para a sua irritabilidade. Ou seja, percebeu que ficou irritado, que ficou irritada, sai de perto de alguém que esteja te irritando, sai de perto para a situação, vai tomar um ar, porque é uma semana que pode trazer, sim, aquela sensação de que existe um cenário de injustiça, de que algo não está equilibrado, de que alguma coisa, né? De que alguém está te devendo alguma coisa. E passa também por uma, te devendo uma explicação, te devendo uma verdade, te devendo um fechamento, por um pingo no i, sabe? Então, realmente tem algo que está inacabado. E, assim, se você fingir para você mesmo, para você mesma que, ah, eu não me importo com isso, eu vou deixar para trás, vou deixar quieto, acho que isso pode mais fazer mal para você do que qualquer outra coisa. Então, é legal você tentar se acertar. Uma outra coisa que vem nesse grupo é uma ligação com alguma questão dos conflitos que podem ocorrer entre, enfim, faixa de Gaza, Jordânia, enfim, né? Uma questão, assim, até para alguns de vocês que têm uma ligação mais forte com o mundo árabe, por exemplo, mas vem muito aquela região ali, norte da África, como forte para mim nessa leitura, eu não sei porquê, então você pode acabar tendo um contato maior com esses assuntos e precisar, de alguma forma, se informar a respeito, né? Às vezes você vai passar por uma discussão, ah, eu acho isso, a outra pessoa acha outra coisa, e acaba passando por uma discussão até política a respeito desses assuntos, tá? Então, é isso, um cuidado para não se irritar além da conta. A gente tem também o rei de copas. Invertido também, vejo ali uma pessoa ferida, você pode sem querer, não estou dizendo que você quer isso, até porque a gente não tem, nem sempre a gente tem controle dos gatilhos que a gente dá. E isso é uma coisa que, para todos, para todos, assim, quando a gente não vive aquela vida, aquela história, é muito difícil a gente naturalmente ter uma empatia. E existem pessoas que são realmente mais avançadas, né? Aquelas pessoas que a gente conhece e fala, meu, essa pessoa aqui é a última existência na Terra, porque está bem desenvolvida, né? Mas, para a maioria, ou para, na maioria das vezes, a gente não está preparado para um primeiro enfrentamento, de compreender o lado do outro. Então, até, o que eu sinto aqui é um cuidado para não ferir emocionalmente alguém. E é complicado, porque às vezes a pessoa, se ela está segurando algo que é seu, ou não está te falando algo que você precisa saber, eu sei que, muitas vezes, a gente não tem para onde correr e a gente acaba o quê? Pegando na ferida. Então, outra coisa que aparece nessa semana é pegar na ferida de alguém. E aí, é sempre legal a gente tentar fazer uma projeção de como que o impacto acontece lá na frente, né? Não, tá, mas se eu falar isso, o que vai acontecer com essa pessoa? É um caminho sem volta? Porque, se eu disser isso, talvez não tenha perdão, talvez as coisas cheguem num ponto que seja um caminho sem volta. E, gente, assim, eu acho que quando a energia do amor mesmo, ela é esvaziada, é muito difícil aquele lugar ter frutos, né? Não tem mesmo. Então, a gente tem que pensar no limite das coisas, tá? Eu preciso defender algo que é meu e eu sinto que você precisa defender algo que é seu e que é seu por direito e que você merece e diversas coisas. Mas você vai precisar também passar por esse teste do tipo tá, mas eu não vou destruir a outra pessoa. Eu sei essa coisa delicada, mas eu não vou pegar nessa ferida porque pode ser um caminho sem volta. Pra outros também, pra quem não vai muito nessa parte aqui de um certo conflito com uma pessoa que pode realmente ter, pra maioria é isso aqui. Pra outros, o que pode rolar é uma necessidade de uma avaliação médica, tá? Às vezes de levar, assim, eu vou precisar levar um parente meu ao médico porque tá com uma questão de circulação no coração, tá? Então, pode ser uma coisa de ter que acompanhar alguém pra ver uma situação delicada. E aí eu vejo essa diferença de idade ou essa diferença de, sabe, tem um que é uma pessoa é tutor e a outra pessoa tá sendo guiada. Então, de alguma forma também tem isso aqui de levar uma pessoa pra fazer um acompanhamento de uma questão importante com relação à saúde. É um valete de ouros. Muito legal essa carta aqui porque ela indica coisas que são promissoras, assim, indica uma fase de prosperidade, de avanço. Então, a gente sempre tem que saber, é um valete. Então, a gente não tá falando de algo que... E o valete, ele pode até trazer. Vamos lá, ele pode trazer, por exemplo, mais recursos, mais dinheiro do que um rei de ouros. Mas o valete, ele é quase como energia de mercúrio. Quando a gente pensa na astrologia, assim, o mercúrio, ele é responsável por todos os trades, né? Todas as vendas, a comunicação. E se a gente não comunica, a gente nem sabe. Ah, eu vendo uma coisa que a pessoa lá longe precisa. Se eu não tiver a comunicação, eu não tenho esse acordo, né? Não tenho o arranjo. Então, o mercúrio, na verdade, o valete, a gente não pode pensar, assim, é só porque é um valete, né? Na hierarquia das cartas. Não. Ele pode, sim, trazer muita abundância, mais dinheiro, mais entrada financeira do que outras cartas de ouros. Só que o que ele não tem, por exemplo, que um rei ou uma rainha de ouros na via positiva tem, é o saber viver esta abundância. Então, muitas vezes, o valete, ele não tá muito preparado preparado pra lidar com tanto dinheiro, com tanta coisa rolando. É mais isso? Então, às vezes, tá muito bem, mas tá insatisfeito, quer sempre mais? Então, essa é uma coisa que eu acho que pra se pensar durante essa semana. Você vai ter algum progresso nesse campo material, né? Então, pra alguns até tem um... Ó, você tem que me pagar, tá me devendo, não sei. Tem um progresso aqui, mas junto com o progresso, tenta também lembrar. Não, eu posso dormir, eu posso descansar, eu posso fazer o que eu preciso fazer e ter responsabilidade, né? Agora, eu não preciso ser inconsequente, porque eu estou... Porque eu vi uma oportunidade, então eu já vou até me antecipar, né? Vi que eu posso ganhar aqui, então eu já vou gastar uma coisa que eu nem tenho ainda. Então, é muito essa parte aqui com o valete. Mas é uma carta extremamente positiva. A gente tem o mundo invertido também. Então, essa é mais uma carta que acaba me indicando a ideia de que você vai precisar aí... Tem assuntos não resolvidos com algumas pessoas, né? E pode ser mesmo que envolva a parte financeira, que envolva alguns recursos, que envolva é algo que impacta a sua vida, tá? Não um detalhezinho. E até mesmo, aqui, de repente, você vai estar assim, ó, eu estou esperando um ok para eu poder fazer uma grande mudança na minha vida. Eu estou esperando essa uma resposta de um jeito ou de outro para eu fazer uma grande mudança na minha vida, um recomeço, uma viagem, um intercâmbio, tá? Então, tem... O que eu sinto aqui de vocês é como se vocês estivessem prontos. Eu estou pronto. Eu estou só esperando ali. Estou dependente de uma resposta final para fazer tal coisa, para desenrolar. Então, eu sinto até vocês com uma energia assim, não, pode vir quente que eu estou fervendo, sabe? É uma energia muito de prontidão, de já fiz minhas malas. Falta isso aqui para eu apertar o gatilho e fazer uma grande mudança na minha vida. Então, é uma semana bem interessante. Para alguns de vocês, também indica deixar algumas pessoas para trás, né? Principalmente num campo das amizades ou de pessoas que tenham demonstrado algum interesse por você e que já não fazem sentido no caminho de vida. Então, é claro, eu nunca vou falar assim para a gente ficar mantendo pessoas que... Para a gente enganar alguém em qualquer nível, né? Isso jamais indicaria isso. A gente sabe que tudo é muito kármico. Mas não é nem sobre pensar na punição lá na frente. É sobre não ser uma coisa legal e ponto, né? Então, mas de alguma razão, de alguma maneira, você pode deixar algumas pessoas para trás mesmo e até mesmo vocês podem ajudar ao mesmo tempo que tem um conflito aqui que você tem que fazer da sua parte, você pode acabar você pode acabar sendo uma pessoa que vai trazer a solução para o conflito de alguém. Também. você vai, de repente, falar, trazer uma mensagem ou aquela coisa ou aquela coisa que faltava, aquela informação que faltava para que duas pessoas se entendam, né? se entendam e aí desde tá bom, vamos juntos até um adeus até nunca mais. Então, também vejo uma semana de como se vocês fossem muito mensageiros durante essa semana. E algumas pessoas que realmente precisam ficar para trás, assim, porque atrasam demais, atrasam demais a vida, não só a sua, mas de outras pessoas que você conhece também. O que mais? Aqui, um dois de paus, né? Então, também aquela ideia de existiam algumas conversas que eu podia ter, algumas possibilidades que eu via com algumas pessoas, algumas, um meio, um entorno, e eu sinto que isso aqui vai caindo por terra. é como se você realmente tivesse, se você tivesse assim, eu estou pronta, eu estou pronta para um novo desafio na minha vida, para algo diferente, para viver de um jeito diferente, né? Já estou com a roupa de ir. Então, você meio que conversando menos com aquelas pessoas que são, né, os amigos de curtir, conversando menos com quem se joga conversa fora, e muito mais, assim, precisando resolver, precisando organizar mesmo algumas pendências, até mesmo burocráticas, tá? Então, alguém pode dever algo para você, mas até, ah, é isso, para alguns, você primeiro tem que entregar algo para alguém para que a pessoa te devolva o que deve para você, tá? Isso, um exemplo que eu diria que veio na minha cabeça agora é assim, eu preciso passar as informações para que o meu imposto de renda seja feito pela pessoa que vai fazer, caso não seja você que faça, né, eu sei que, acho que o prazo acabou, mas veio simbolicamente esse exemplo aqui na minha cabeça. Então, acho que vai ser uma semana importante, assim, é até uma semana de amor próprio mesmo, né, de muito amor próprio, e, e resolvam, organizem, porque daí você, com certeza vocês vão passar para um outro tipo de vida, uma outra fase, bem diferente de vida. Então, um grande beijo e até mais. Para quem escolheu a Ágata, vamos ver como será a sua semana. Eu sinto mais uma semana com paixões, né, no sentido da afetação, daquilo que nos afeta. Momento da colheita, nove de ouros. Então, a gente tem aqui essa árvore cheia de frutos, também traz novamente o tom mais quente, né, tanto dessa pedra e essa carta aqui com tons super quentes, então, realmente trazendo, assim, aquela energia, aquela vontade de viver, aquela vontade de sentir as experiências, né, de mergulhar, enfim. E lembrando, gente, que essa energia da paixão, assim, a gente, de alguma forma, a gente dá o primeiro passo, a gente dá o primeiro movimento, né. Então, eu penso muito em astrologia, nos arquétipos que cada um de nós viemos viver, né, então, cada coisa que a gente tem que desenvolver, cada coisa que a gente tem que ficar longe, né, tem, assim, eu conversei com uma pessoa durante essa semana e o dispositor, ó, o dispositor de relacionamento da pessoa está em crítica e a pessoa já tinha me falado antes, mas eu nunca dei o peso pro peso que tem pra pessoa, só que porque eu falava, não, não é possível, né, mas na verdade a pessoa enfatizou, olha, meu grande arrependimento é não ter me casado com fulano de tal que a gente se dava muito bem, havia um companheirismo muito bacana e a gente, nossa senhora, eu cresci muito com essa pessoa, enfim, e então foi assim, foi um amor, né, um amor muito construtivo e essa pessoa aí largou este noivo porque se apaixonou por uma outra pessoa com quem começou a conviver, então essa é uma pegadinha assim, muito comum que acontece direto porque nós somos simplores, a nossa cabeça ela é meio programável, né, então por que, por exemplo, que os casos de infidelidade ocorrem mais no ambiente de trabalho? Porque a gente trabalha muito mais do que a gente está em casa, os horários que a gente passa trabalhando, que a gente passa fora, né, eles são os horários que a gente, primeiro, os horários que você tem forças pra estar acordado, né, e a gente está ali, então convivendo com outras pessoas, rindo com outras pessoas, né, e aí você às vezes pra pessoa companheira sua, você vê de fim de semana ou vê na hora de dormir, só depois daquele dia que foi, que você pegou não sei quantas horas de trânsito, eu sei que a vida não é assim pra todos, mas pra maioria é, né, então, isso é muito óbvio que a gente tem hábitos, né, os seres humanos têm hábitos, e onde a gente frequenta provavelmente é um lugar que é um lugar potencial, se você não tem uma cabeça firme e que segue os seus propósitos, né, é um lugar potencial pra você desenvolver um interesse por outras pessoas, porque as pessoas são interessantes, né, não existe uma pessoa que às vezes combina com a gente, tem muitas pessoas que combinam, agora falando de espiritualidade, missão de vida, aí não, aí normalmente tem ali um perfil específico que é as coisas que a gente vê na astrologia, mas a pessoa começou a conviver com essa outra pessoa aí e desenvolveu uma paixão, é claro que a gente olha pra alguém e identifica ali, né, num segundo, nossa, essa pessoa parece interessante, depois ao longo do tempo, a gente vai alimentar essa pulga na orelha ou não, então essa escolha de alimentar, ou seja, né, acho que essa pessoa me interessaria, e aí eu começo a conversar todo dia, começo, então a ver, ah, é legal mesmo a pessoa, é claro que você vai acabar desenvolvendo outro interesse que não aquele que você já tem e aquela coisa que era muito boa, né, é assim, você deixa no acabado, eu comecei a plantar um amor ali, mas tem uma outra pessoa interessante, que a gente comecei a plantar de novo, aquele outro ficou murcho e eu gerei aí um leve karma, porque uma pessoa foi enganada nessa história, e essa é bem, essa é bem a lição de crítica, né, então, que eu comecei a falar do dispositor no relacionamento, e essa pessoa aí, o grande arrependimento é justamente não ter desenvolvido aquele amor que era bom, porque no fim, o relacionamento, né, por quem a pessoa trocou, trocou ali, foi um pouco mais difícil, foi conturbado, não foi pra frente, não tinha tanta coisa boa quanto tinha com outra pessoa, então, a gente precisa parar de ser ingênuo, assim, com relação à vida, e muito sobre aquilo que a gente valoriza ou não, é claro que a gente é imaturo, né, mas chega um tempo da vida que a gente precisa se ligar, e uma coisa que eu sempre falo, astrologia, ou quando a gente percebe os arquétipos que a gente que a gente performa, quando a gente percebe isso, não é pra aceitar a eu sou assim, é muito feio a pessoa falar eu sou assim e acabou, não, a gente tá aqui pra evoluir, né, você é assim, mas tem uma forma muito melhor, sua mesma, né, sua mesma, não tem, você pode ser o seu melhor a cada dia, todos nós podemos, então, é meio triste você escutar assim, eu sou assim, se quiser me aceita, senão vai embora, então vai embora mesmo, né, porque evolua, seja a sua versão melhor, então a gente tem que parar de ser ingênuo, ah, porque eu tenho tal nakshater, então eu vou fazer isso, não gente, não se deve fazer aquilo que o seu, que você veio aprisionado a viver aquele erro, né, é o que você, é o teste pelo qual você vai passar, e é o teste que você deve sair fora, é isso, por que que eu falei disso, porque tem muita energia de paixão aqui, e tá chamando o momento da colheita, então, é uma semana que vai te trazer alguma, algum interesse, alguma sede maior de viver, né, então, mesmo por aqui onde eu estou está frio, mas a energia que vem da carta é muito quente, então você pode passar uma semana bastante, acalorada mesmo num ambiente frio, tá, então até, assim, o calor pode emanar do seu corpo, né, essa coisa mais, assim, vamos, vamos fazer, vamos acontecer, vamos pra frente, né, eu quero, bem numa energia, por exemplo, de uma pessoa que, que as coisas começaram a dar certo na vida, assim, ah, eu terminei esse curso que eu queria, consegui o emprego que eu queria, então eu estou muito feliz, eu posso, eu aconteço, então tem esse sentido aqui de um momento da colheita, que é sobre isso, sobre você, de fato, seguir, um, seguir a paixão, mas uma paixão que seja realmente boa a perseguir, e olha o que a gente vê imediatamente depois, a carta da justiça, né, que nesse tarô chama a coragem, mas é a justiça, então é preciso muita coragem pra admitir um erro, né, a gente pensa assim, ah, coragem é a pessoa que faz uma coisa errada, coragem é a pessoa ousada, não, coragem pra você seguir mesmo o que, é, o que deve ser feito em vez do que é mais fácil de se fazer, coragem pra ser honesto num lugar que todo mundo é desonesto, isso não é fácil, né, e a gente não consegue pensar isso de imediato, direto, principalmente quando a gente tá crescendo ainda e nossa cabeça ainda é fraca, né, então, de repente, se você cresce com a cabeça fraca num ambiente que é horrível, você vai performar coisas ruins também, então é isso, aqui, essa semana é sobre identificar que é possível ser muito feliz e encontrar situações que te movam na vida sem que você tenha que fazer algo que fira alguém ou que seja, que não seja justo, né, a gente tem também um nove de paus invertido, pra alguns eu até diria que apesar de vir essa paixão toda, esse fogo, essa coisa toda aqui, pra alguns pode existir um pouco até, eu sinto que uma a autoestima meio oscilante, então, às vezes você sabe quando a gente tem aquele pico de energia, ai, eu tô muito feliz, mas alguém falou um negócio sobre algo que você fez com todo o amor, com todo o carinho, alguém fala um negócio negativo, e ai a gente baixa a energia, então, uma coisa que eu vou pedir pra vocês, assim, não escutem o que as pessoas tenham a dizer sobre algo do seu, que você tenha feito, seja sobre a sua aparência, seja sobre um trabalho, né, ou uma escolha que você fez, não escuta o que o outro tem a dizer, se for uma, se for uma crítica, uma coisa assim, até negativa, né, se for isso aqui, não escute, então, eu não tô dizendo ali das pessoas, né, vamos supor que você faça uma terapia, e a pessoa te traz uma coisa que é importante, que deva ser pensada, lógico, né, pense, mas, por exemplo, se você tá super feliz ali com o seu, não sei, com batom amarelo, esteja firme nisso, se alguém fizer qualquer comentário bobo com relação a isso, lembra que não corresponde à verdade, né, às vezes a pessoa, a energia da pessoa é que não combina com esse batom amarelo, mas em você combina, tem a sua energia quente, entendeu, então, é isso, não, e outra, o ser humano fala demais, a gente fala besteira demais, então é sobre não escutar o que a pessoa tá dizendo, se é uma coisa que não tem nada a ver, continue, assim, quanto mais a gente assume, assume quem a gente é e como que a gente quer aparecer, mais aquilo se torna incrivelmente belo, incrivelmente belo, e até outras pessoas querem copiar, né, então é isso, é muito mais sobre estar firme com as suas escolhas, a gente tem um valete de ouros invertido, então, é um momento realmente assim, nesse tarô chamar aventura, e eu vou, eu vou, é, eu vou aceitar a palavra aqui, eu vou focar na palavra aventura, eu sinto que é um momento de, apesar de muita paixão, não é um momento de fazer coisas inconsequentes ou aventuras que são, que não tem um resultado mesmo, é um momento de fazer coisas que vão te gerar frutos, bons, bons frutos, né, e quase que se reconstruir de alguma forma, então, assim, ah, eu quero, né, eu tenho um monte de coisa pra fazer, só que eu vou deixar tudo ali pendente, e vou, não sei, passear, acredito que essa semana não seja a melhor, mas você pode, com certeza, né, trazendo todo esse, esse fogo importante que você traz aqui, você pode, com certeza, fazer o seu dever, e se cobrar menos, né, assim, ah, tem alguém me cobrando de algo que eu não tenho controle, responda de uma forma super sincera, não tem por que mentir, e, e tire essa preocupação da cabeça, então, é possível ter a leveza, ter a leveza que você vai buscar essa semana, sem deixar de corresponder às suas responsabilidades, olha só, e a gente tem a carta da culpa, um oito de espadas, então, também, pode ser uma semana, até pelo assunto que veio na minha cabeça no início do grupo, pode ter na sua cabeça, aí, durante essa semana, uma certa sensação de dúvida, de, será que você se arrependeu de algo que aconteceu, que você fez, o que você não fez, e aí, vale a pena investigar, porque, tem culpa, que a gente tem mesmo, e que, tem que ter coragem pra ver, essa é minha culpa, e eu vou resolver, ponto, resolver e me perdoar, e tem coisa que a gente se culpa, que não é nossa culpa, né, quantas vezes, assim, não sobra, né, pra pessoa ali, a culpa de algo, que não tem nada a ver, assim, ah, eu te bati, porque, porque, você pediu, né, tem coisa que, assim, não, não tem como você culpar aquela pessoa, por uma questão específica, e mesmo assim, a gente se culpa, ou, né, então, existe uma coisa importante na tua consciência pra ser avaliada, por você mesmo, por você mesma, que é pra ver, assim, será que foi eu, que desencadeei isso aqui, ou não, isso realmente, é uma culpa minha, ou não, se for uma culpa minha, como que eu posso me redimir e resolver, porque eu não, eu não preciso carregar isso pra vida, e se não foi uma culpa minha, então, como que eu posso compreender, né, e ter essa consciência de que não, isso aqui não tem a ver comigo, então, também é uma investigação importante que você vai ter essa semana, e a gente tem um cavaleiro de paus, invertido, então, eu também vejo assim, alguma pessoa tentando se aproximar de você, e é uma pessoa que pode, sim, te ajudar nesse processo de culpa, ou seja, ou uma pessoa errada que quer que você faça algo errado, então, cuidado pra você não ser permissivo, permissiva com isso, não ser conivente, não ser cúmplice, né, ou uma pessoa que pode te trazer um gatilho mesmo com relação a essa consciência, né, ah, essa pessoa me lembra tal coisa, essa pessoa me lembra uma pessoa que me fez muito mal, então, eu sinto que alguém vai se aproximar pra desencadear isso aqui nos seus pensamentos, e pra quê? Pra que que isso acontece? É tortura divina? Não, é pra você limpar muito o seu inconsciente, e conseguir, então, seguir no caminho dessa energia de viver com vontade mesmo, de verdade, tá, e não aquelas coisas assim, ah, eu quero muito fazer isso pra provar pra não sei quem que eu posso, gente, que provar pra não sei quem, né, entenda, tenha de fato uma motivação que, que alimente a sua alma, não uma competição pra qualquer um, né, se é pra outra pessoa, você já não é protagonista da sua história, você tá fazendo pra alguém, né, então, o alguém que é protagonista, então, é isso, tem muita intensidade aqui, é, e, e com certeza, situações delicadas, assim, né, as tais das pegadinhas, e eu espero que vocês tenham uma ótima semana, um grande beijo. Se você escolheu o citrino, vamos ver como será a sua semana. Hum, olha, eu acho que vocês são o grupo que todo mundo ia querer escolher, né, pensando que a gente sempre quer o melhor. É uma semana que vocês terão uma sensação de liberdade maior, uma coragem pra, é, vestir o que você quiser, né, pra quem gosta muito dessa parte de, de roupa moda, ou de estilo, né, quando eu falo moda, não é sobre acompanhar exatamente o mundo da moda, mas, de vocês, meio que, brincarem até com quem vocês são, no sentido físico. Então, é uma semana que vai trazer, com certeza, mais beleza, e as pessoas vão sentir você, hum, mais verdadeiro, mais verdadeira, com quem você é, sabe quando a gente fala assim, nossa, essa pessoa se sente muito feliz na pele, na pele dela, na pele dele, então, e aí a gente sente e pensa, eu queria ser dessa maneira, né, eu queria também não ter essas inibições, vocês já não olharam assim, às vezes pra alguém, que vocês estavam ali juntos, e algo que pra você é muito natural, a pessoa olha pra você com admiração, e fala, ah, eu gostaria de fazer isso, né, eu vi, por exemplo, o meu marido trocando uma tomada, e ele ri muito, porque eu achei incrível, porque eu acho desafiador, mexer nos fios ali, o negócio funcionando, e eu sei que pra ele, deve pensar assim, ai, que besta, né, tipo, ela acha um negócio incrível, e eu acho, porque eu não tenho, nenhuma habilidade pra isso, outra coisa, pessoas que são boas em jogos, né, em todo tipo de jogos, eu não sou boa pra isso ainda, não sei se um dia serei, mas então, tudo aquilo que, que a gente não tem num lado ali, que é tão desenvolvido, a gente admira no outro, e essa semana que as pessoas vão admirar, vão admirar muitas coisas em vocês, tá, e a beleza, é claro que se destaca um estilo aqui, com certeza, até alguns, às vezes algumas coisas diferentes, ah, eu vou pegar isso aqui, vou fazer de casaco, né, ou eu vou criar meu próprio, minha própria roupa, de alguma forma, enfim, com certeza a criação, né, porque o mago, ele é um criador mesmo, ele pega ali o que tá na frente dele, e fala, vou acontecer, né, então, eu tenho, eu tenho uma outra amiga, que ela tá querendo fazer umas coisas, coisas que envolvem se expor, gravar, e aí ela fala, ah, mas eu não tenho espaço na minha casa, e eu penso assim, tá, não tenho espaço pronto, mas é claro que tem, você pode criar, né, usa a criatividade, então, essa semana você vai ter essa criatividade necessária, pra criar aquilo que você quer criar, né, aquilo que tem a ver com você. A gente tem um 2 de espadas, essa carta, ela normalmente fala de bloqueios e cortes, então, também sinto, que você pode acabar bloqueando mesmo, alguns contatos, algumas pessoas, até, eu acho que o primeiro grupo tinha um sentido meio que, de virar as costas, assim, não dá, silencia os grupos, não fala comigo, mas aqui é uma carta muito maior de bloqueios, do tipo, não tenho mais nada pra ver aqui, né, assim, até a sensação de que algo que precisava acontecer, mesmo que precisava ser resolvido, se resolve, e aí é um fechamento, então, eu vejo muito também a palavra fechamento, uma semana que vai trazer esse fechamento, de algo importante pra você, do tipo, olha, aqui não entra, e pra alguns até pode ter a ver com o campo, com o chakra cardíaco, do tipo, não é o meu, o meu coração, ele vai estar muito mais focado, pras minhas criações, praquilo que eu quero fazer, né, do que exatamente, pra entrada de qualquer novidade, ou de outra pessoa, assim, então, eu sinto também, uma, um sentido, uma coisa mais reservada mesmo, uma semana mais reservada, mesmo você aparecendo mais, né, então, às vezes você vai assim, acabou de acordar, coloca um, um roupão lá, um hobby, alguma coisa assim, e vai pra uma, vai pra janela, tá, e aí alguém vê você, bem natural, assim, pela manhã, tem um sentido simbólico disso, da, a coisa que é meio que natural, que vem, e o conjunto mais pro natural, trazendo uma super força pra você, então, com certeza, envolve pessoas te admirando, mas você com, esse coração, enfim, com essa fase, chakra cardíaco mais fechado, até porque, né, vamos dizer assim, as pessoas não fazem coisas do nada, normalmente, normalmente, vem ali por alguma questão, e, e pode ser que alguém já tenha feito, muitas promessas, que, não foram cumpridas, ou que, começaram a ser cumpridas, e aí, de repente, pronto, caíram por terra, então, se tem alguém aqui, que já fez muitas promessas pra você, você pode assim, ai, chega, eu não quero nem, não vou nem, lembrar o que, não, o que a pessoa me prometeu, eu simplesmente vou, me bloquear, vou, não quero mais papo, tá, então, ah, cansei de ter que esperar, de ter que esperar por uma atitude de alguém, eu vou fazer por mim, tá, então, eu também vejo muito mais essa parte da, de iniciativa da sua parte, né, e, isso é uma coisa interessante, que a gente vê, né, muitas vezes, tem pessoas que falam bastante, do tipo, que gostam de, não, pode deixar, eu conheço um contato que faz isso, você precisa do que, de uma fotógrafa, eu conheço, eu vou, eu vou te mandar, e a gente acha que, ai, que ótimo, resolvi meus problemas, né, e não, e a pessoa não manda, e a gente fica ali naquela expectativa, então, tem algumas coisas aqui, que se você tá na expectativa de alguma coisa, que alguém, iria te dar, te falar, te orientar, te, eu não vou nem dizer que é maldade, às vezes, esse mundo é tão louco, assim, a gente faz tanta coisa, fala com tanta gente, que às vezes é esquecimento, mas na dúvida, tem coisa que assim, ó, né, eu não sei se é esquecimento, se é maldade, se é aquela pessoa que é papo furado, não quero saber, dois de espadas, deixa eu fazer por mim, que vai, vai ser melhor, né, então, tem algo assim, muito legal nesse sentido, e pode ser também que você tenha que, que criar um evento, que você tenha que, fazer um evento acontecer, e olha, vai ser muito interessante mesmo, vai ter uma energia bem diferente, né, de repente, nessa reunião, nesse evento, olha só, 10 de ouros, uma carta muito bonita, que acaba até trazendo assim, o 10 de ouros, ele traz uma certa colaboração, ele traz assim, um sentido, traz a proteção, que os cachorros oferecem, né, traz uma, a colaboração dos familiares, ou das pessoas que tem uma afinidade com a gente, pode ser também, de alguma forma, esse 10 de ouros, ele me traz a impressão aqui, de uma pessoa, meio que, apesar de ser uma carta família, o jeito que a pessoa tá vestida, parece tão formal, e fora da família, assim, do tipo, não tá à vontade, né, e todo o restante da carta, parece muito à vontade, então, pode ter uma pessoa, que saiba, de algum, de alguma coisa que está acontecendo na sua vida, ou que viu assim, ah, isso aqui deu certo, ele fez isso, ela fez isso, deu certo, funcionou, ou eu quero participar novamente, então, vem um certo, um arrependimento, ou um autoconvite, uma coisa assim, de alguma forma que, é isso, um arrependimento, ou alguma coisa assim, a vontade de participar da sua vida, de alguma forma, tá, e aí, isso aqui pode ser até difícil, porque, eu vi você um pouco mais fechado, fechada, no, pras emoções, né, então, pras emoções que eu digo, como eu falei, dos outros, porque você por dentro vai, com certeza, criar muitas coisas, né, então, também, por que você vai ter que fazer muita coisa, criar muita coisa, pode acabar mesmo, é, exigindo que você foque, num trabalho específico, e você acabe, não, é, acabe não, tendo como, entregar, essa qualidade aqui, pra outras pessoas, né, entregar essa qualidade, de atenção, tá, é, mas, alguma pessoa pode, de fato, pedir desculpas, pra você, é, em atitude, ou, em palavras mesmo, olha só, 10 de espadas, e, olha que, impactante, né, a gente tem um 10 de ouros, 10 de espadas, então, realmente, alguém, ah, alguém, assim, pode, ficar muito incomodado, incomodada, que você, não, não dê mais, ali, uma atenção, ou não, ah, vamos supor, a pessoa fez isso, não me convidou, não me pôs, pra participar mais da vida, mas, infelizmente, é aquela história, existem consequências, né, então, existe, é como se, assim, ó, dependendo de quem você traz pra perto, pra você, pra perto de você, você destrói toda a felicidade, que você tava reconstruindo, então, gente, essa semana, cuidado pra vocês, de repente, não aceitarem, alguma coisa, ou alguma pessoa, que, já fizeram, muito mal, pra você, no passado, não aceitem, de volta, no seu ambiente, eu sei, que as pessoas mudam, eu acredito, em evolução, mas, é, não é tão fácil, e não é tão, né, então, aquela coisa da gente, ah, a pessoa fez um negócio errado comigo, eu dou outra chance, a pessoa faz de novo, sabe, é muito raro, são raros, as vezes, em que há mudança de verdade, aqui, diz que, dependendo de quem, ou de que situação, você topa viver novamente, você pode, é, acabar destruindo, algo que você tava, construindo novamente, que você teve, vamos supor assim, ó, é, eu saí desse lugar, desse trabalho, e consegui ficar muito feliz, ou, eu, mudei de bairro, e fiquei muito feliz, aí, vem lá, uma proposta, que parece boa, tem um trabalho aqui, no mesmo lugar, que eu saí, ganhando o dobro de dinheiro, eu volto pro lugar, e fico muito triste, ou, volto pra um bairro, que eu morava, ficou muito triste, então, cuidado, ou, perdoa uma pessoa, e trago de volta, logo, pra minha vida, ficou muito triste, então, tudo depende de como, de quem é, tá, então, você tem que discernir bastante, aí, na sua cabeça, ó, um 3 de paus, também é uma carta, que indica, assim, você já virou as costas, pra uma situação, que te fazia muito mal, pensa de novo, se você, se você desvirar as costas, se você voltar a dar atenção, pra essa situação, que te fazia mal, pensa, se não vai voltar a te fazer mal, tá, então, lembra, você tá, reservado, reservada, com muita coisa, pra cuidar, coisas que vão acontecer, que vão ser incríveis, né, vai receber muito, muita admiração, das outras pessoas, é uma energia incrível, muito diferente, bem, às vezes, vem umas energias diferentes, que eu nunca tinha sentido, tá, então, tem toda uma iluminação diferente, um, um ambiente diferente, e aí, não desperdice isso aqui, tá, não, não deixe, a tua, a felicidade interna, que você tá criando, pra viver uma situação, olha, até tá dizendo, ó, não dê, uma nova chance, 9 de pausa invertido, então, uma nova chance, assim, ah, eu já comprei nesse lugar, o lugar, não me entregou, na data que eu precisava, não compra de novo, não precisa ser nada, surreal, tá, não precisa ser nada, terrível, mas tá dizendo assim, ó, não dê uma nova chance, pra algo que te prejudicou, é isso, e você tem que entender o que, tá, não tô dizendo pra você, não perdoar alguém, mas às vezes, o perdoar, não significa, já voltar pra sua vida, tá, então, perdoar, às vezes, assim, tudo tem o seu tempo, vamos vendo se realmente houve mudança, né, então, muito, muito cuidado, foca na sua felicidade interna, no que você tá prosperando, às vezes, você tem tantas coisas boas que estão por vir, tanta gente que colabora mesmo com você, que vai colaborar, então, não deixe aquela maçã podre voltar, né, é isso, gente, um grande beijo, espero que seja uma semana incrível.